Mundo Pet, Oferecimento, Centagro e Casa do Tosador. Fala galera, no quadro de hoje nós vamos dar duas dicas super interessantes sobre gatos. Vem comigo! Como evitar que os gatos arranhem os móveis, principalmente sofá que eles adoram, né? Então a gente vai dar essas dicas hoje pra vocês. Vamos lá com as dicas. Então gente, quando eles arranham, eles cuidam das unhas, marcam território e eles também acabam fazendo um pouco de exercício. A gente deve colocar o arranhador no lugar que queremos que ele arranhe e estimular ele na hora que ele arranhar, né? Pra ele arranhar no arranhador. E podemos colocar o catnip também, que é uma erva que estimula eles a arranharem e se esfregarem naquele local. É muito importante colocar o arranhador próximo de onde o gato gosta de arranhar. Pra ele perder o interesse pelo sofá, você tem que colocar, o que eu indico é colocar uma fita dupla. Vocês colocam no sofá e aí quando ele vier pra esfregar ou arranhar o sofá, ele vai sentir um incômodo, né? E ele vai acabar desistindo e indo onde fica mais atrativo pra ele pra arranhar, tá? Geralmente eles gostam que a unha desliza. E nós vamos falar também como evitar que o gato vomite a bola de pelo, tá? Bom, gente, a primeira coisa é uma escovinha e um petisquinho aqui pra gente poder associar que é legal fazer a escovaçãozinha. É pra gente reduzir o número de pelo e evitar um pouco a bola de pelo. Se isso persistir, claro que é melhor vocês conversarem com o veterinário. Tem épocas do ano que o gato tem a tendência em derrubar mais pelos, tá bom? Uma dica bem importante pra que o gato não regurgite essa bola de pelo e que saia nas fezes é que você ajuda ele com fibras na dieta. Então vocês podem colocar matinhos como trigo ou até matinhos mesmo, porque eles amam comer, né? E se o gato continuar vomitando, regurgitando essa bola de pelo, vocês procurem um veterinário pra entender um pouco mais o que tá acontecendo. E no Raças Pet de hoje nós vamos falar sobre os persas. Os persas geralmente são os queridinhos de quem mora em apartamento, são super dóceis, com o miado um pouquinho baixo e são super apegados ao dono. Sua característica principal é que eles têm o focinho bem achatado, o rosto bem redondinho, tá? Uma dica legal de gato é que geralmente gato que tem um olho só mais claro, geralmente ele pode ser surdo só de um ouvido. Isso daí é um problema na hora do cruzamento, questão genética, tá? Então a nossa dica de hoje é essa. Um beijo da Tia Lu e tchau! Ai! Ai! Mundo Pet, oferecimento Centagro E Casa do Tosador Mundo Pet